Porque eu costumo falar para as pessoas o seguinte Eu tenho feito uma política verdadeira, mas é uma política, Leandro Que não é para ganhar não Porque quando a gente fala a verdade, a gente é honesto às vezes A gente perde o voto Mas eu tenho certeza que eu vou sair daqui ganhando ou perdendo Eu vou sair daqui com a cabeça erguida e vou saber que eu posso entrar em qualquer lugar Porque eu disse a verdade Então isso é fundamental, isso é o mais importante É saber que lá a gente vai poder fazer aquilo que a gente acredita Que a gente não vai dever nada a ninguém, mas só o compromisso com a cidade